Atenção! 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 Botari na ponta, espichadinha, um corpo de vantagem para o Malacca, correndo em segundo o Madame Botari, não perde mais, cruza uma faixa final, segundo o Malacca, terceira colocação para a Lusiv Bend, na quarta posição, me parece ter sido ainda a Julie Jordan. Vitória para a Madame Botari, no clássico Câmara Municipal, segunda posição para o Malacca, número nove, em terceiro a Lusiv Bend, meia dúzia, talvez em sua melhor apresentação no cristal, em quarto, Julie Jordan,